Boa noite a todas e a todas. Desejamos paz e luz em nossos corações. Então, o comentário da noite de hoje, do livro Então, o nosso sacudir o pó, é uma reflexão de Emmanuel, o que ele faz de uma fala de Jesus, que está relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 14. Quando ele diz, E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó de vossos pés. E Emmanuel começa as suas reflexões com o seguinte parágrafo. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gestão do mundo, não teríamos nele, senão, um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho das nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar à outrem, às sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos que, ao invés de conduzirmos a tarefa a um êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. E aí emana, muito sabiamente, conclui o texto, nos chamando a atenção, que há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Bonito texto, não é, gente? Maravilhoso. Então, quando eu recebi esse texto para poder trazer as reflexões, as meditações para a gente conversar nesta noite, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o título, Sacudir o Pouco. Porque, apesar de todos esses comentários do livro Pão Nosso, o título ser bem significativo, representativo, esse especificamente me chamou muita atenção. Por quê? Porque é uma expressão que a gente ainda usa hoje em dia, né? Sebelmente, a gente usa sacode a poeira. Na verdade, tem até uma música que fala, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Então, eu pensei, poxa, uma fala tão antiga e tão atual, mas será que nós utilizamos com a mesma intensidade ou com a mesma profundidade que Jesus quis nos trazer? Aí é que eu entendo que não. Porque, no contexto geral, a gente pode ter, a gente vê que essa mensagem, né? Sacudir o pó de vossos pés, como diz a irmã aqui, seguir adiante, sem mágoa no coração, ela é uma mensagem motivadora, que nos incentiva, né? Diante das dificuldades, a seguir, não conservando nos nossos corações a animosidade, né? Diante dos conflitos. Por outro lado, apesar dessa similaridade da expressão que Jesus usou, mas que a gente usa hoje em dia, a intensidade, como a irmã não fala, não é a mesma. Pelo menos na maioria das vezes. Porque, às vezes, quando a gente usa assim, ah, quando a gente quer motivar, motivar alguém, ou a nós mesmos, poxa, estou diante de um conflito, de um embate, alguém que não nos compreende, que não nos entende, aí a gente fala, ah, levanta, sacode a pera, dá a volta para o cima, esquece isso. Mas será que esquecer é realmente o ensinamento de Jesus? Como estão os nossos corações? A gente pode até esquecer, mas a gente anda livre, realmente, desse embate, dessa discordância, dessas discórdias de entendimento? Muitas vezes, não. Na maioria das vezes, não. Então, assim, vale aqui também ressaltar, que esse capítulo 10 de Mateus, ele trata preponderantemente dos ensinamentos que Jesus dava aos discípulos, por ocasião de propagação mesmo do evangelho, quando eles tivessem, os cuidados que eles deveriam ter quando eles fossem levar as lições que estavam sendo estudadas, que estavam sendo trazidas por Jesus. Então, que cuidados seriam esses? São as reflexões que a gente vai trazer aqui agora de texto, e também é importante outro aspecto de ressaltar que, na época, os discípulos, eles realmente saíam, como ele fala assim, olha o texto, que fala, as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, os discípulos, eles tinham por hábito propagar de casa em casa, de cidade em cidade, a palavra de Jesus. Mas, uma reflexão que a gente tem para trazer hoje, será que essa palavra, casa ou cidade, citada por Jesus, à época, interpretada aqui por Emmanuel, se limita à nossa casa física, à nossa cidade, ou pode ir além disso? E, observemos que, se a gente trouxer esse contexto para as nossas vidas atuais, a gente, quantas vezes, nós nos pegamos diante de situações que a gente está tratando de ensinamentos do Evangelho, invariavelmente, nas nossas casas, com nossos familiares, no nosso trabalho, com nossos grupos de amigos, sempre surge um tema, e, às vezes, é um tema do Evangelho, é um tema de Jesus, é um ensinamento do Cristo, seja lá de que doutrina, e a gente observa que as convicções são as mais variadas possíveis, dentro de uma mesma cultura, nós divergimos, quanto mais, dentro de um mundo de natureza, um mundo de histórias que temos cada um de nós. e, então, assim, toda vez que a gente pode pensar, por que eu trouxe isso aqui? Porque a gente pode pensar, ah, mas eu não saio de casa em casa propagando a palavra de Jesus. Então, esse texto não serviria para mim. E aí, a gente, é que, mais um engano, por quê? porque quando a gente está aqui conversando, seja aqui, eu falando para vocês, vocês podendo conversar comigo, ou nas nossas casas, quando nós nos colocamos para o outro, invariavelmente, nós estamos adentrando a casa espiritual do outro, que é a mente, as nossas mentes, são as nossas casas espirituais. Então, esses mesmos cuidados que Jesus dava, que os discípulos deveriam ter quando adentrassem as casas, nós temos que ter hoje, com as nossas palavras, quando nós trazemos essa, as nossas convicções, que nem sempre são as mesmas, né, entre aqueles que compartilham conosco as nossas ideias. e Emmanuel fala muito claramente aqui também no texto, que é comum, que é muito natural a gente querer trazer o bem, trazer um ensinamento, trazer uma palavra, quando a gente, principalmente, a gente vai, muitas vezes, livre nos nossos corações, né, poxa, eu vou ajudar, mas a gente pode não ser bem compreendido, nem todos estão aptos a receber a nossa palavra, e esse é um dos cuidados que a gente precisa ter, porque, do mesmo jeito que nós gostamos de ser respeitados, quando a gente não está compreendendo alguma colocação, a gente também precisa ter esse cuidado, por mais boa intenção que a gente tenha, esse cuidado, ele é necessário, e, e Emmanuel fala também aqui no texto, não adianta não perdermos tempo com acusações, né, com tentativas de justificar, né, para convencer o outro das nossas convicções, porque se a pessoa não estiver apta a receber, nós vamos atrair muito mais sombras, dificuldades em torno de nós do outro, do que lograr um êxito com a nossa intenção, né, então, o que a gente não pode perder de vista, é que quando a gente tiver qualquer intenção de propagar um ensinamento, uma palavra, o nosso intuito tem que ser o do bem, e esse bem a gente só vai atingir, já que só vai ter eficácia, se o outro estiver aberto a compreender, então, não adianta realmente, de fato, nós alimentarmos animosidades, discórdias, né, e vamos muito mais além do que isso, a gente está falando aqui, o texto ele trata especificamente dos ensinamentos, a época que Jesus trazia, mas a gente pode trazer para os nossos dias atuais, porque a gente, quantas vezes a gente se percebe, em qualquer situação, vamos sair agora do mundo das mensagens do evangelho, mas em discórdias, quantas famílias se destroem, quantos relacionamentos se destroem, com as nossas vontades de fazer para ponderar as nossas convicções, né, a gente tem, nós temos os nossos anseios muitas vezes de propagar e gera a discórdia, agora vamos lá, por que Gil? por que que a gente ainda insiste nas discórdias? Por que? O que que será que está por detrás disso? Nas nossas intenções, a princípio a gente vai entender, não, eu quero o bem do outro, mas o bem mesmo, ele respeita, e às vezes, e eu estou falando aqui já saindo do contexto do evangelho, nas nossas vidas particulares. Se a gente quer o bem mesmo, por que que a gente então alimenta a discórdia? Onde está a raiz disso aí, né? E aí, quando a gente analisa mais profundamente, a gente vai perceber que está nas nossas imperfeições, nas nossas vaidades, nos nossos orgulhos, né, que a gente carrega, a gente, a grande maioria de nós, ainda vive muito apegada aos nossos conceitos, a gente não quer abrir mão, muitas vezes deixa até de aprender, então, esse apego, essas discórdias que fazem parte, né, do nosso processo, é o que às vezes nos trava nesse processo de fazer, como o Emmanuel fala aqui, seguir sem mágoas, o nosso papel é eliminar com, ele chama aqui, o fermento doentio, extinguir o fermento doentio, mas a gente, muitas vezes, não só o outro, chega até a gente, né, com hostilidade, mas muitas vezes parte de nós próprios, a gente não aceitar, né, então, é um cuidado que, de fato, a gente precisa ter, precisa invariavelmente, e Emmanuel, ele também diz aqui, aí vamos falar só mais um pouquinho aqui, sobre essas imperfeições, essas imperfeições, voltando a essa fala de Jesus, né, que a gente já falou um pouquinho aqui sobre a casa, a cidade, mas sacudir o pó de vossos pés, o que seria esse pó aqui de Jesus e Cefére? Será que não seriam essas imperfeições? Será que ele, a orientação dele, que ele dava aos discípulos, não seria, olha, quando propagarem, sacudir o pó, sacudir as imperfeições que estão no outro e em si próprio, através do controle, né, de não se abater diante da negativa do outro, da discordância do outro, então, esse pó são as imperfeições e os pés, né, de vossos pés, a gente também, quando eu li sobre pó de vossos pés, veja que é mano, vejamos que é mano, ele fala também uma coisa muito interessante aqui, que ele diz da base, que eu vejo, recomendo a edição, aí ele fala assim, conservar qualquer mágoa ou detrito nas bases da vida, essa base, se a gente for lembrado de outras passagens do evangelho, Jesus, vários momentos, ele fala sobre, quando ele está tratando de purificação, ele fala de lavar os pés, né, então, assim, trazendo para essa fala, a gente pode também fazer, traçar um paralelo, que o pó seriam, de fato, essas imperfeições dos pés, da nossa base espiritual, vejamos que fica, que é rico esse entendimento de Emmanuel, e ele, quando ele fala aqui, que é os discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, materializaram o ensinamento de Jesus, quando a gente entende porquê, levaram à risca, então, se a gente imaginar que materializar o ensinamento dele, seria de fato tirar o pó dos pés, realmente ficam palavras vazias, e eles, de fato, materializaram, por quê? Porque eles limpavam as imperfeições que eles iam encontrando no caminho e seguiam, essa era a orientação de Jesus, né, então, notemos que essa mensagem, a mensagem de Emmanuel, a mensagem central do texto, está no sentido, pelo menos, no meu entendimento, de que a gente não perca o foco, né, das nossas missões espirituais, do nosso propósito, da nossa base, porque a gente pode, muitas vezes, a gente pode pensar assim, quando ele fala aqui também, no final, que eu acho interessante, me chamou bastante atenção, quando ele diz para, cadê o final do entendimento? Aqui, há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo, ou seja, do mundo e de ti mesmo, aí a gente pode perguntar, pô, do mundo, eu sou, como eu posso contribuir para a edificação do mundo, para o progresso da humanidade, né, porque a gente pode se sentir pequeno, não tem, não tem, a minha contribuição, eu mal consigo contribuir para o meu progresso, como contribuir? mas isso também é um engano, porque cada um de nós, né, cada peça é fundamental para montar o quebra-cabeça, então, nós somos realmente importantes, e a gente pode pensar que só estaríamos dentro dos nossos propósitos se a gente estivesse cumprindo grandes missões, podem ter outras missões, mas certamente essa, de olhar para dentro, de procurar compreender, ter compaixão com o outro, né, dos momentos de embate, de diferenças, é uma grande missão, pode parecer singela, mas ela é necessária, né, ela é muito necessária, e Emmanuel, ele, com muita propriedade, gente, ele nos impulsiona a refletir sobre isso, a refletir sobre a necessidade que a gente tem de purificar as nossas imperfeições, de limpar as nossas imperfeições, é essencial, a gente precisa, é uma tarefa que ela é diária, é do dia a dia, são nas pequenas coisas, e estaremos cumprindo uma grande missão, o grande papel de nos modificarmos, pacificarmos de pacificarmos as nossas almas, quando a gente se pacifica, a gente pacifica o outro, quando a gente compreende que as verdades, que a verdade absoluta, principalmente, ela não existe, o meu ponto de vista pode ser diferente do seu, e chegarmos, inclusive, ao mesmo lugar, porque tudo vai variar das suas próprias experiências, de como aquilo te toca, de como aquilo te dói, e aquela experiência para você pode ser a mais rica de todas, e para o outro, talvez não, e às vezes, a gente não, a gente não consegue compreender, então, o que eu consegui, de fato, meditar sobre esse texto é sobre as nossas purificações mesmo, por tentar purificar as nossas imperfeições, pode ser uma tarefa difícil, mas ela é possível, é possível, e cada conquista, cada vitória que você tem, de fato, a gente está galgando um espaço no nosso processo evolutivo, esse é o processo, não tem como a gente fugir dele, isso faz parte de nós, a gente já nasce nele, e vamos caminhar um longo período dentro dele, então, que Jesus nos abençoe, que nos dê a sabedoria necessária, principalmente, para que a gente possa conseguir, de passinho, passinho, limpar as nossas imperfeições, e conseguir, talvez, quem sabe, um espaço melhor no futuro. Paz e Luiz, a todas e a todas. do que, o que, as pessoas estão A CIDADE NO BRASIL